Boa noite, senhores. Vou fazer um vídeo bem curto aqui. Existem fortes rumores de que o Vaticano vai publicar um documento suprimindo ainda mais a mista identina. Talvez pelo fato que o Papa Bento tenha falecido, um pouco do constrangimento de revogar o moto próprio dele, vá junto com ele para a tumba. Não que o Papa Bento fosse um bastião do tradicionalismo, como muitos, não muitos, mas alguns tradicionalistas acham. E não acho que seja uma questão de fofoca, porque o meu padre aqui da paróquia tem bons contatos no Vaticano e parece que realmente a coisa está caminhando para isso aí mesmo. Inclusive ele disse que não obedecerá caso venham supressões fortes da missa. Óbvio que ainda assim são rumores, não há nada oficial. Então pode ser que isso não ocorra, mas da última vez os rumores a respeito do moto próprio lá, do Tradicione Custodes, se mostraram verdadeiros. Então há uma grande chance que neste caso a coisa realmente ocorra. Então nós podemos esperar uma maior supressão dos institutos Eclésia Dei. Acho que já estão fechando o IBP em alguns locais. Aqui parece que a fraternidade de São Pedro conseguiu obter umas certas garantias do Papa, pelo menos no primeiro moto próprio. Não sei se isso vai se manter. A fraternidade de São Pio X eu espero que se mantenha como está. E será até um pouco curioso ver as pessoas aí que criticam tanto a fraternidade, alguns tradicionalistas que não pisam na fraternidade porque acham que ela está em sisma ou que não está em situação regulamentada. Resta vez essas pessoas vão dar o braço a torcer e começar a frequentar a fraternidade ou se vão ficar sem missa mesmo. Eu particularmente não tenho problema nenhum com a fraternidade. Se ela está próxima da minha casa eu vou sem medo de ser feliz. Então eu sei que vai aparecer vários sed-vacantes aí dizendo que é aquela palhaçada de sempre, mas a razão desse vídeo é simplesmente dar essa informação, caso os senhores não estejam sabendo desses rumores, e tranquilizá-los. De fato, a igreja está passando por um momento de muita conturbação, de muita apostasia. Podemos até dizer que está passando pelo seu calvário, como o Cristo passou. E é natural que as perseguições venham. E nós não devemos nos espantar nem temer, porque nós merecemos. Olha aí o estado do mundo, olha o estado de todos nós. Eu sou um pecador maldito, quem sou eu para reclamar das perseguições? Devemos até nos alegrar com perseguições, porque elas nos dão a oportunidade de crescer em virtude e oferecer o sofrimento pela conversão do próximo, dentre outras muitas coisas. Então, não rezemos para que essas coisas não aconteçam, mas rezemos para que aconteça aquilo que Deus deseja, que é a vontade de Deus seja feita. Porque, às vezes, é necessário uma perseguição para separar o joio do trigo. Tem muita gente que é tradicionalista por modinha. É até bom para ver quem realmente vai se manter, e apesar de ter que ir para a missa nas catacumbas, escondido, o que quer que seja. Então, vamos ver onde é que vai levar isso daí. Tenhamos confiança em Deus. A missa sedentina não tem como desaparecer, ela não irá desaparecer. Podem ter certeza disso. Ainda que tenha uma igrejinha lá escondida, rezando, ela não vai sumir. E é isso. Nós temos que dar muito também apoio ao clero. Principalmente esses padres que, apesar de toda perseguição, ainda rezam a missa e sofrem com isso, talvez na mão do seu bispo, etc. Nós temos que dar apoio. Ajudá-los financeiramente, ajudá-los com apoio. E tirar dinheiro dos modernistas. Se a sua paróquia tem padres modernistas, petistas, escambau, não dê dinheiro. Eles só entendem essa linguagem aí. Então, veremos o que isso vai dar. Não é razão para entrar em desespero, não é razão para virar sede vacante, achar que Roma apostatou, portanto, não é a verdadeira Roma, e aquela palhaçada toda. Não. É entender que a barca está a uma tempestade. Jesus está ali, mas ele está aparentemente dormindo. É a analogia que eu sempre uso. Ao invés de pular do barco, morrendo de medo, porque Jesus parece dormir e o barco parece que vai afundar, tenhamos confiança, que Jesus está prestando atenção. Mas ele, nós merecemos a tempestade. Mas a barca não vai afundar. Ela pode estar até o talo enfiada na água, mas ela não vai afundar. Então, a gente tem que permanecer nela sem saltar. Mas pode ser que esse vídeo se torne obsoleto, porque talvez não aconteça nada. Mas as restrições já estão ocorrendo. Eu sei que no Brasil aconteceram algumas. Sei que nos Estados Unidos tem bispos fechando paróquias de mista identina, expulsando os padres ou transferindo os padres para locais. Aqui também um pouco menos. Então, vejamos até onde isso vai. E rezemos para que em algum momento venha um Papa Santo e coloque ordem na casa. porque parece que lá dentro do Vaticano o clima está insustentável. Se a gente for acreditar na carta do Cardinal Pell, parece que há uma insatisfação até entre os próprios modernistas com o Papa Francisco. Ele está sendo muito escancarado nas suas estratégias. Mas é bom. É até bom. Melhor alguém que é escancarado nas suas atitudes do que aqueles mais discretos que ficam misturando a mentira no meio de muita verdade. Esses aí são muito mais perigosos. Mas o Francisco veio para causar mesmo. E ele é o Papa que nós merecemos. Às vezes, Deus manda Papas ruins para nos castigar. Então, tenhamos confiança, esperança e utilizamos esses tempos de perseguição para nos santificar. E para aqueles que têm preconceito com os tradicionalistas, que não veem problema nenhum com a missa nova, só se perguntem. Eu peço somente isso. Se perguntem. Deus permite que você reflita e utilize seu cérebro. Se pergunte. Por que é que os ímpios dentro da igreja, os indivíduos pró-LGBT, os bispos petistas, teologia da libertação, por que eles odeiam tanto a missa tridentina? Por que eles querem tanto que a missa de Paulo VI seja a única expressão do rito, como disse aí o Papa Francisco? Por que? Por que os tradicionalistas são atacados, chamados de rígidos, de cismáticos, mas os bispos lá da Alemanha que estão dando bênção para casar homossexual, defendendo o casamento gay, nada se... o Vaticano não se manifesta. Por que esses não são acusados de cisma? Por que é o cara que quer ir na missa tridentina, a missa de Santo Afonso Ligório, de Santo Terezinha? Por que ele que é o cismático, o rebelde? Eu nem fico debatendo com o pessoal de Missa Nova. Eu quero a minha missa, eu quero ir à minha missa. Se você acha que a Missa Nova não tem problema, é problema seu, não é a minha função te converter para a Missa Tridentina, mas por que que muitos pessoal de Missa Nova celebra quando o Papa coloca restrições na missa dos santos que eles mesmos leem, muitas vezes? Então pensem nisso, por que essa perseguição? Eu sei que é difícil aceitar que hajam maçãs podres, mas dentro do Vaticano, dentro da igreja, de maneira geral, mas nosso senhor avisou que haveriam lobos com pele de cordeiro? O primeiro Papa, São Pedro, traiu Cristo três vezes. Um apóstolo em Judas traiu Cristo e se enforcou. Por que que agora um Papa errando apóstolos, os descendentes dos apóstolos, os bispos fazendo loucuras, óbvio que deve escandalizar, mas por que que as pessoas, nossa, isso não pode ser, não pode ser católico isso aí, tem que virar sede vacante. Que coisa que é essa, meu? Cadê os documentos ex-cátedra do Francisco? Cadê a a doutrina sendo alterada de forma infalível? É impossível. Então, nesses tempos conturbados, a gente deve, às vezes, até mais saudável você ficar, esquecer que o Vaticano existe. Finde que você está na época medieval e tudo se se comunica por carta, ou por o camponês lá, ele não sabia o que estava acontecendo em Roma, não chegava aos ouvidos dele, ele vivia como um bom católico, e é isso que você deve fazer, navegar da melhor maneira possível e aguardar uma... que o clero, rezar principalmente pelo clero, e aguardar que Jesus coloque ordem na casa de uma forma ou de outra. Ou que o apocalipse venha, vai saber o que vai vir antes. Nós teremos um período de paz, se a Rússia vai ser consagrada ou não, ou se já acabou, porque era condicional e agora vai vir, vai piorar, enfim, independente do que vai acontecer, meu, o que nós temos que fazer é ser bom católico, nós devemos ser bons católicos. É isso. E navegar da melhor maneira possível, e rezar muito. Então é isso, esse vídeo se arrastou mais do que eu gostaria, e espero que eu esteja errado a respeito desses rumores, mas que seja feita a vontade de Deus. Então fiquem todos com Deus. Até a próxima.